O que você acha que nós iremos tratar os muçulmanos tal como tratamos os pecadores? Como vocês podem pensar disso diante de Allah, que Allah irá tratar os muçulmanos tal como trata os pecadores? Disse Sayyidina Mujahid, através de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, em que os descrentes de Macca, os idólatras de Macca, pensavam assim e diziam assim diante dos muçulmanos, que nós seremos os melhores diante de vós no dia de Qiyama e essa ideologia permaneceu até hoje. Quando eles eram chamados para a prática do Salah, algumas pessoas até hoje continuam com a mesma palavra. Nós que não fazemos Salah, somos melhores do que vocês que não fazem Salah. Nós podemos estar no paraíso e vocês que fazem Salah, entrar no inferno. E Allah, zangado, disse Você acha que Allah vai tratar o muçulmano tal como trata o pecador? Como você pode pensar isso? Como você pode pensar isso de Allah? Isso é ofensa para Allah. Não podes pensar isso. Não podes sentar em casa. Não podes ficar em casa sentado, assistir tudo lá. Todos os dias, pessoas acordando no Fajr, pessoas estando aqui no Zohr, pessoas estando no Asr, no Maghrib e no Isha. E você pensar que, ah, eu sou melhor do que eles. Allah não gosta disso. Que você julga sim de Allah. Que Allah irá castigar aqueles que fazem Salah, aqueles que cumprem com as suas ordens. Não podes. Por isso que Allah, subhanahu wa ta'ala, fala mesmo no Sagrado Al-Qur'an, no Surat Al-Kalam. E o dia em que o peixe será descoberto. E o dia em que o peixe será descoberto. Disse Sayyidina Abdullahi Ibn Abbas, nesse dia é o dia de Qiyama. É o dia grande. É o dia do poder de Allah. E o dia em que o peixe será descoberto. Eles serão convocados à prostração, a fazerem sídida. Disse Sayyidina Abdullahi Ibn Abbas, todos os muçulmanos verdadeiros fiéis, No dia em que Allah demonstrar a sua grandeza, no dia de Qiyama, irão todos eles prostrar-se diante de Allah. E dirão, Allahu Akbar, irão todos eles diante de Allah para o sídida. E os hipócritas, aqueles que se juntavam os muçulmanos hipocritamente, aqueles que se juntavam os muçulmanos no Salah, por ocasião, não tinham Salah no coração, somente quando havia alguma situação, estão num casamento, aproveitam fazer Salah, estão num enterro, aproveitam fazer Salah, não tem Salah no coração. Naquele dia, irão tentar se juntar com os muçulmanos, irão tentar fazer sídida. Allah não irá permitir que os seus joelhos se curvem. irão permanecer como se fossem estáticos, em pé. Não irão fazer sídida, senão os muçulmanos. E eles não conseguirão fazer sídida. Sentindo aquilo que é a sua humilhação. Antes, eles eram convocados, eram chamados para o salat. Eles em vida. Nunca quiseram. Todos os dias, Nunca querem. Estão em vida. E naquele dia, tentar imitar os muçulmanos que estarão no sídida, Allah irá prender os seus pés, não conseguirão fazer sídida. Eles têm tanta coisa a mentir, eles falam tanto, têm tantos, podemos dizer, têm tantas justificações para não cumprirem com o Salah. Allah fala no Sagrado do Corão, para mostrar o crente muçulmano que está no Salah, que você, através do Salah, entrará no Jannah. Para mostrar o descrente, aquele que não pratica o Salah, que ele não conseguirá entrar no Jannah. Por mais que faça hajj, por mais que faça jejum, por mais que faça umra, por mais que paga zakat, paga o que ele quiser, faça só do que ele quiser. Se não tiver Salah, não entrará no Jannah. Allah está dizendo no Sagrado do Corão, suratul mudathir, kullu nausim bimakasabatirahina, toda a alma será depositária das suas ações, illa ashaba al-yamin, se não aqueles que estão na direita, os companheiros da direita, fijan natin, yatassah alun, eles estarão no paraíso, questionando, perguntando, sobre quem? Anil mudirimin. esses amigos conhecidos que vocês sabem que não fazem Salah, irão perguntar sobre eles, ma'alakum ou ira ma'asalakakum fissakar, o que vos fez vocês entrarem no inferno? A primeira resposta é, lamnakum minal musallim. Nunca fizemos Salah. Motivo de entrar no inferno é Allah que está a dizer. Os que vão entrar no inferno, se lhes perguntarem por que estão no inferno, dirão, sem medo, sem rodeio, não fizemos Salah. Não fizeram jejum? Jejuavam no Ramadan. Sim. Iam no Hajj, faziam turismo. Sim. pagavam o zakat. Sim. Faziam outras coisas. Sim. Mas não faziam o Salah. Lamnakum minal musallim. Walamnakum nutuimul miskin. Nós também não dávamos aquilo que é direito dos pobres. Wa kumna nakhuluma al-khaidin. E sempre gostávamos de estar com aqueles tagarelas. Conhece tagarela? Aqueles que falam muito acerca de Allah sem conhecimento. Aqueles que fazem filosofias acerca da vida, da morte. Aqueles que desmentem até chegaram a kumna nukad nubiyaw middin. Até desmentirmos o dia de Qiyama. Começar isso de Salah não é nada. Isso não é nada. E você começar a alimentar isso. Todo que não faz Salah procura amigos dele. Amigos que falam mal de Allah. Amigos que falam mal de Islam. Amigos que falam mal de muçulmanos. Estão entre eles todos os dias políticos de que só sabem fazer politiquice sobre religião. inventar. Até no momento em que morremos aí sabemos que estamos errados. Hadis de Rasulullah só. Para você saber que se não tiver Salah toda a tua ação é inválida. Sem Salah sem Salah hajj inválido. Zakat inválido. Jejum inválido. Hadis se encontra no livro de Muslima do Imam Ahmad. Hadis de Sayyidina Abu Huraira. A Radiyallahu em que ele disse em que ele disse escutei o mensageiro de Allah Muhammad a dizer A primeira coisa que o servo será julgado por ele nas suas ações é o seu Salah aqui começa caso o seu Salah estiver em dia tudo cumprido aflah ele será bem sucedido será o triunfador aquele que estará no Jannah aqui é o problema se no teu Salah tem problema no cumprimento tudo então profeta não fala se não alguém que está no inferno se o teu Salah não vale não procurarão perguntar mais acerca do seu Zakat do seu jejum do Ramadão de outras coisas e outras coisas Allah irá primeiro saber Salah está bom então se Salah está bom tudo vai ficar bom se Salah está mal por isso Sayyidina Umar dizia aquele que negligencia Salah Allah não precisa ver mais as outras ações dele porque ele já negligenciou também então vamos fazer Salah Salah é a nossa salvação não escutem esses bairros que dizem você todos os dias vai à mesquita você todos os dias não escutem não escutem esses amanhã vão querer fazer Salah não vão conseguir essa é a promessa de Allah Allah disse vai vos tratar dignamente não pensem o que eles estão a pensar Allah disse irá tratar os muçulmanos dignamente que Allah nos trat dignamente aqui no dunia sincão e no ácira e jazá com Allah khair e assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh